Manhãs de sol Fazem recordar Naqueles tempos Que a gente se amava Jamais eu pensava Sofrer e chorar O nosso amor Era tão ardente Porém de repente Veio acabar Deixando só Recordações E as emoções A nos acompanhar Recordo sempre Do feliz passado Quando namorados Dos momentos bons Lembro sua casa Tudo como era Até da novela Na televisão Seu cachorrinho Raça pequenez E toda vez Que com ele Eu brincava O papagaio Que também falava Ele que anunciava Quando lá chegava Ficou comigo Ficou comigo O meu violão Ficaram as canções E um cruel tormento Ficou o meu carro Sem velocidade Tudo é saudade Tudo é saudade Pra todo momento Ficamos nós Tristes e separados Lembrando o passado E nosso grande amor Ficaram os beijos De amor e carinho Como se fossem espinhos Com cheiro de flor E aí Liversário Obrigado.